Olha, bichinha valente, rapazinha, hein? Brutona. Vamos vender essas fotos aí. Ah, brutaça. Vai, perexão. É brava aí, rapaz. Olha como ela é brava, menina. Olha aqui. Bota a mãozinha na boca dela ali. Olha que tamanho valente, rapaz. Eu tô achando que era uma anta. Ai, bichinha valente. Eu tô achando que era uma antinha. É, a velha tá por aí, tudo perto aí. Fica ganhaco. Bastião que fica aí de a pé aí. Bastião, você não toma cuidado, não. Ela tá aí no meio do milho. Ela tá no meio do milho aí. Ela não vira as costas. Ele é lá pro mato. Olha aí. Pega um pneu aí. Olha a estrela, pôs no pneu, cara. Aí leva ela no mato. Olha lá o tamanho da pata. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau. Tchau. Obrigado.